Vejamos se conseguimos encontrar mais algumas propriedades dos logaritmos. Digamos que, não sei, digamos que log na base x de a é igual a b. Isto é exatamente o mesmo que x elevado a b ser igual a a. A. Aquilo que quero fazer é experimentar o que acontece se eu multiplicar esta expressão por outra variável. Chamemos-lhe c, certo? Então, vou multiplicar ambos os lados desta equação por c. Vou mudar de corpo, só para manter as coisas interessantes. Então, obtenho c vezes log na base x de a é igual a... Vamos multiplicar ambos os lados da equação, certo? É igual a b vezes c. Acho que já perceberam de que ainda não fiz nada de muito profundo. Ainda não. Vamos recuar. Dissemos que isto é a mesma coisa que isto. Vamos fazer uma experiência. Vamos elevar este lado ao expoente c. Ponho aqui este chapéu, que é a tecla que usamos para os expoentes. Vou elevar ao expoente c. Então, este lado da equação é x elevado a b elevado ao expoente c, que é igual a a elevado a c, certo? O que fiz foi elevar ambos os lados desta equação ao expoente c. Quando elevamos alguns expoentes e em seguida elevamos tudo a outros expoentes, o que acontece aos expoentes? Bem, é uma regra da exponenciação, ou seja, multiplicamos estes expoentes um pelo outro. Isto torna-se apenas... Isto implica que x elevado a b c é igual a a elevado a c. O que podemos fazer agora? Vamos aplicar o logaritmo em ambos os lados. Vamos escrever isto como uma expressão logarítmica. Sabemos que x elevado a b c é igual a a elevado a c. Isto é o mesmo que dizer que logaritmo na base x de a elevado ao expoente c é igual a b c, correto? Tudo o que fiz foi reescrever isto sobre a forma de uma expressão logarítmica. Penso que agora se aperceberão de que aconteceu algo realmente interessante. Este b c, bem, claro, é o mesmo que este b c, certo? Como tal, esta expressão tem de ser igual a esta expressão. Acho que encontramos outra propriedade dos logaritmos. Se eu tiver um coeficiente qualquer a multiplicar à esquerda do logaritmo, a multiplicar pelo logaritmo, tem de c na base x de a. Ou seja, c vezes o logaritmo na base x de a. Isto é igual a log na base x de a elevado a c. Podemos, então, pegar neste coeficiente e passá-lo para dentro como expoente do argumento do logaritmo. Esta é outra das propriedades do logaritmo. Vamos rever aquilo que aprendemos até agora dos logaritmos. Sabemos que se eu escrever c vezes log na base x de a é igual a log na base x de a elevado a c. Sabemos isso. Sabemos também que log na base x de a mais log na base x de b é igual a log na base x de a vezes b. Vou fazer-vos uma pergunta. O que acontece se eu, em vez de ter aqui um sinal positivo, tivesse um sinal negativo? Bem, provavelmente poderiam descobrir sozinhos, mas podemos fazer a mesma prova que fizemos antes. Mas desta vez, fazíamos tudo com o sinal negativo. Então, se eu disser que log na base x de a é igual a l, digamos que log na base x de b é igual a m e digamos que log na base x de a sobre b é igual a n. Vamos escrever adequadamente todas estas expressões como potências. Isto aqui diz apenas que x elevado a l é igual a a. Vou mudar de cor. Vou mudar de cor para tornar as coisas interessantes. Isto diz-nos apenas que x elevado a m é igual a b. Isto diz-nos que x elevado a n é igual a a sobre b. Certo? O que podíamos fazer aqui? Qual é a outra maneira de escrever a sobre b? É a mesma coisa que escrever x elevado a l, pois isto é a, x elevado a l sobre x elevado a m, que é b, certo? Isto, sabemos-lo por causa das nossas regras de potências, isto também podia ser escrito como x elevado a l, x elevado a menos m, certo? Ou então, isto também é equivalente a x elevado a l menos m. O que sabemos então? Sabemos que x elevado a n é igual a x elevado a l menos m. São iguais. Fiz aqui uma grande cadeia com sinais de igual. Sabemos então que n é igual a l menos m. E o que quer isto dizer? Qual é a outra maneira de escrever n? Vou fazê-lo aqui em cima, pois acho que encontramos outra regra dos logaritmos. Qual é a outra maneira de escrever n? Filo aqui. Isto é outra maneira de escrever n. Então, logaritmo na base x de a sobre b é igual a l. L é isto aqui, certo? Logo na base x de a. Menos m. E o m está aqui mesmo. Logo na base x, de b. Aqui tem. Espero que agora estejam satisfeitos por termos esta nova propriedade dos logaritmos. Tenho mais uma propriedade dos logaritmos para vos mostrar, mas penso que não tenho tempo para fazer isso neste vídeo. Portanto, vou fazê-lo no próximo. Até breve. Tchau. 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 O que é isso?